E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um money glitch para pegar carros dos amigos? Bora lá então, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um método muito mais fácil para vocês conseguirem pegar vários carros na sequência. O amigo que vai te passar o carro, ele precisa ser o host da sala. E a sala tem que ser uma sala apenas por convite. Os outros dois amigos que vão te ajudar, mais você, precisam vir de uma sala pública. Isso na primeira vez que você vai pegar o primeiro carro. Na sequência, quando você for pegar mais de um carro, você não precisa ir para uma sala pública. Basta você ir para o criador e do criador você ir para uma sala de convite e retornar para a sala do seu amigo. Pessoal, o glitch é muito fácil. Fácil, fácil funcionando. Aproveitem! Dentro do seu combo, você precisa ter uma moto fágio e essa moto vai ser substituída pelo carro duplicado. Como eu já peguei um carro aqui do meu amigo, eu vou pegar de novo. Então agora eu vou para o criador. E lá do criador, eu vou para uma sala apenas por convite. Isso porque eu já peguei um carro, agora eu vou pegar outro. Não preciso ir para a sala pública na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez. Basta ir para o criador, do criador, para uma sessão apenas por convite, uma sala apenas por convite. E da sala apenas por convite. Quando você chegar lá, você vai na sala do seu amigo. Ou seja, pegou um carro do amigo, você para pegar o próximo carro do seu amigo, você precisa ir no criador, do criador, para uma sala apenas por convite. De uma sala apenas por convite, você volta para a sala do seu amigo. Feito isso, já pode pegar o próximo carro sem nenhum problema. Eu vou ganhar essa Kombi Mod, do meu amigo Vitor. E meus outros amigos que vão me ajudar aqui, é o Gil e o Piloto. Muito obrigado aos três. Já estamos na sala de convite do Vitor, o Vitor é o host. O Gil e o Piloto estavam em uma sala pública. Na primeira vez que eu fiz o Glitch, eu também estava em uma sala pública. E agora, basta eu ir para uma sala por convite, indo no criador, sala por convite e voltando para cá. Ok, pessoal? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Por isso, eu repeti várias vezes. Por quê? Fazendo assim, quando você for dar Joy no seu amigo para entrar na sessão dele e ele estiver lá no serviço titânico, naquele alerta para sair, você não vai nas nuvens. Simples assim. Porque se você for para as nuvens, o Glitch não dá certo. Então, eu vou pegar aqui a moto Fagio, vou colocá-la dentro do meu com, que está lá dentro do bunker. Vou mandar um convite para dois amigos entrarem aqui, o Vitor e o Gil, entrarem no meu bunker. Nós não precisamos ter o mesmo bunker, porém, se você tiver o mesmo bunker dos seus amigos, é muito mais fácil e muito mais rápido. Todos nós aqui temos o bunker da fazenda. Coloco a moto Fagio dentro do com. Agora, vou tirar ela do com. Vou convidar meus amigos, o Vitor e o Gil, para entrarem no meu bunker. O Gil vai ser o amigo que vai ficar na Playstation Store, logo que ele subir aqui na minha garupa. E o Vitor é o amigo que vai empurrar a moto com o carrinho do bunker e depois vai para o serviço titânico. Preste bem atenção nessa parte aqui, porque tem uma novidade, para quem não sabia, uma novidade. Uma maneira mais rápida de fazer esse Glitch. Mais fácil. Que é o momento que eu vou clicar para entrar na seção do meu amigo, que está lá no serviço titânico. E ele está lá no alerta. Eu vou fazer isso pela pare. Eu vou posicionar essa moto Fagio aqui, desse jeito, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Essa mensagem que está aparecendo na tela para vocês. O Gil subiu aqui na garupa. Ele já já vai para a tela da Playstation Store. Ele vai apertar o botão Options. E vai ficar lá na Playstation Store. E o Vitor já pegou o carrinho do bunker e já está posicionando ele ali, próximo do com. O Gil vai apertar o botão Options, vai na Playstation Store e vai ficar nessa tela do Shark Card o tempo todo. Vai ficar aqui. O Gil me avisa. Em seguida, eu vou colocar seta para a direita. E a minha moto vai ficar travada. Eu vou ficar com a minha câmera travada. Logo que a minha câmera ficar travada, eu vou avisar o Vitor. E aí o Vitor vai começar a empurrar o carrinho. Então eu vou colocar seta para a direita. Fiquei travado. O Vitor começa a empurrar a moto com o carrinho. Vai levar até próximo daquele quadrado amarelo. Não coloca muito em cima, senão acaba dando erro também. Coloca encostado aqui na primeira risca. Já está bom. Colocou aí, o Vitor vai lá para o serviço titânico, vai até o lobby, vai deixar fechado. Depois ele vai para o alerta de sair e vai me avisar. Eu simplesmente vou na par e clicar, entrar na seção do Vitor e vou aceitar os alertas. E aí vai dar certo. Não preciso mais esperar o Vitor sair, chegar aqui embaixo, me avisar para eu confirmar os alertas. O Vitor já está no alerta para sair lá do serviço titânico. Agora eu vou clicar para entrar na seção dele. Funciona dessa forma porque ele me mandou um pedido de jogo coletivo antes para eu vir nessa sala. Confirmo os alertas. Já desbuguei. Aviso os meus amigos. O Vitor pode sair do serviço titânico. E o Gil vai poder sair aqui da tela da Playstation Store. Dá certo dessa forma, pessoal, porque o Vitor me mandou um pedido de jogo coletivo para entrar na seção. Então, como ele já me mandou aquele convite, eu consigo clicar para entrar na seção dele. E aí eu recebo aqueles dois alertas. Confirmo. Agora eu vou ficar aqui aguardando eles fazerem a parte deles. Como eu não tenho a imagem deles, eu gravei e vou mostrar para vocês como eles fizeram. O Vitor vai vir aqui, colocar a Kombi do lado da bolinha amarela. O piloto fica ali no canto do bunker. E aí o Vitor, o Gil, fica no carona. E aí o Vitor vai apertar rapidamente. Bolinha para sair do menu interativo. E triângulo, que é para sair do carro. Bolinha e triângulo. Logo que ele faz isso, ele já entra na bolinha amarela. Vai começar a cutscene. E aí ele vai ficar em cima do menu para entrar com amigos e membros do comando próximo. Então vamos lá. Ele vai apertar bolinha, triângulo e vai na bolinha amarela. Começa a cutscene. Vai receber aquela mensagem para entrar com amigos e membros do comando próximo. Isso porque o piloto está ali do lado. Ele vai ficar o tempo todo nessa tela agora, até eu entrar no carro e salvar o carro no com. O Gil vai entrando com uma cutscene. Vai aparecendo para ele uma cutscene. Ele vai entrando dentro do bunker. Ele vai ficar invisível para mim. E agora eu vou mostrar a minha parte lá de dentro. Vou voltar comigo. Estou aqui aguardando. O Gil está naquela cutscene. Aí começa a carregar uma tela preta para ele. De repente ele vai aparecer aqui dentro. O carro vai aparecer. O Gil vai estar invisível para mim. O Gil é um amigo que estava no passageiro ali do lado da Kombi. Dentro da Kombi. Ele sai da Kombi. E aí eu vou entrar na Kombi. Automaticamente começa a cutscene. Se eu não conseguir entrar na Kombi. Deu uma falha como aconteceu agora. Eu não consigo entrar na Kombi. Eu vou pedir para o Gil voltar para a Kombi. Ele vai entrar novamente. E eu vou do lado do passageiro. Às vezes pode acontecer isso. Ok pessoal? Ele já entrou. Agora eu vou lá do lado do passageiro. Aviso para o Gil. Quando estiver lá dentro. O Gil sai da Kombi. E aí eu vou assumir o volante. Assim que eu assumir o volante. Começa a cutscene. Quando você consegue entrar no carro de primeira. Você consegue ver o carro. Quando dá aquela bugada que deu. Que eu tive que entrar depois no passageiro. O carro aparece invisível. Mas ele aparece dentro do Kombi. Agora o carro já está salvo. E meu amigo Vitor já pode sair daquela tela. De entrar sozinho. Acompanhado lá no banco. Que ele pode dar bolinha. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Das dicas. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. Aquivalência da distribuição de Atmos上. Um grande abraço para terem assistido.